Item 18, processo 48.529.21.2013.25, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprovação do edital do leilão nº 6.2013, a menos 5.2013, o qual se destina à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétricas e termoelétricas com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Doutor, antes de ler o voto, só uma observação. Eu pedi para o secretário-geral chamar os itens 18 e 19, porque um tem audiência pública e o outro é leilão. Então tem datas que a gente necessariamente tem que observar. Há casos na minha relatoria que também tem urgência. Eu peço desculpa as partes, mas vou retirar os três de pauta, são os itens 29, 30 e 31, e pauta na reunião extraordinária que teremos essa semana. Por uma questão de ordem pessoal, talvez eu não consiga pautar nem nessa reunião de quinta-feira, aí eu pauta na terça subsequente, mas acho que até hoje, final do dia ou amanhã, no limite de manhã, a gente tem essa resposta. Então peço desculpa as partes, vou ler só o 18 e 19 e vou ter que me ausentar, tá? E aí os demais a gente julga na quinta ou na terça-feira. Vou passar então o item 18. Mediante a portaria 137, o MME determinou que a ANEL promovesse leilão de compra de energia elétrica no dia 29 de agosto de 2013, a menos 5, para fontes hidrelétrica e termoelétrica, início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Em 17 de junho de 2013, o MME editou a portaria 213, que aprovou a sistemática a ser empregada no leilão. Nota técnica 8, complementada pela nota técnica 10, a CEL recomendou a instauração de audiência pública para aprimoramento da minuta digital e respectivos anexos. Aí tem uma correção aí, é do leilão a menos 5, não é do leilão a menos 3. A CEL recomendou a abertura de audiência pública para acolher subsídios à aprovação do modelo de CCR ao relatório. Procuradoria. Trato-se de abertura de audiência pública para o leilão a menos 5, cuja competência está colocada no artigo 3º A, inciso 2º, competência delegada para a ANEL por meio dos decretos 4932 e 4970. Matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9427, que está em condições de ser deliberada pela diretoria. O passo a análise a partir do item 6, as alterações feitas no edital, os principais, dizem respeito à melhoria da avaliação de regularidade fiscal de fundos de investimentos em participação, que figurem como controladores, aprimoramento da gestão das garantias de fio a cumprimento, que passam a ser apresentadas diretamente em nome da SPE, a previsão de execução progressiva da garantia, na hipótese de atraso dos marcos intermediários do cronograma de implantação da usina, inclusão da UHS-NOP como único empreendimento hidrelétrico com potência instalada ao superior de 50 MW, exclusão das centrais geraduras eólicas do hall de empreendimentos de geração passíveis de participação no certame, dada a vedação estabelecida pelo MME, e previsão de participação de usina termoelétrica a carvão mineral. As inovações nas minutas de CCAR contemplam as diretrizes estabelecidas para o lenão a menos 5. E aí o CCAR por disponibilidade, prazo de suprimento 25 anos, fonte termoelétrica, gás natural, biomassa ou carvão mineral, diferenciado por tipo de combustível e por CVU igual ou diferente zero. E CCAR na modalidade por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos para empreendimentos hidrelétricos, com relação ao TE carvão mineral, cumpre ressaltar que esse tipo de projeto não vinha sendo objeto de habilitação técnica por parte da EPE, razão pela qual se mostra a necessária celebração de um contrato específico. Foram então elaboradas 5 minutos, CCAR por quantidade, fonte hidro, disponibilidade de gás natural, disponibilidade de carvão mineral, disponibilidade biomassa com CVU igual a zero, e disponibilidade biomassa com CVU maior que zero. Em razão das circunstâncias de disposições afetas da CCAR, definidas nas diretrizes desse certame, serem semelhantes àquelas utilizadas no Ominocente de 2012, a estrutura desses modelos de contrato não sofreu alteração. Por fim, é relevante observar que, para promover o leilão no dia 29 de agosto, e considerado o fato de o edital ser aprovado com antecedência mínima de 30 dias, não é possível conceder prazo de 30 dias para a realização da audiência pública. E é por isso que eu estou fazendo a leitura desse voto, e não tirando também junto com os demais. Do exposto e com base nos autos do processo entelo, a voto pela instalação de agência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período 19 de junho a 5 de julho de 2013, visão obter subsídios, contribuições e informações adicionais para aprimoramento da proposta de edital e respectivos anexos do leilão a 6 de 2013, a menos 5 de 2013, destinado à compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica e termoelétrica para início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio de Direito decidiu instaurar a audiência pública no período 19 de junho a 5 de julho de 2013 para discutir o edital do leilão a menos 5 de 2013. Próximo item. Próximo item.